Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou o coach de relacionamento e nesse vídeo estarei abordando o tema o teste do ciúme, mas antes quero dizer que logo abaixo nas descrições desse vídeo tem um link especial que dá acesso ao ebook grátis, a chave da sedução. Com esse ebook você vai conseguir constar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas a se tornar o homem ideal para toda a sociedade e não apenas para elas. Ebook, a chave da sedução, vale a pena conferir. Veja bem, quando a mulher faz o teste do ciúme pode significar várias coisas, mas geralmente, geralmente quando ela provoca ciúme no homem, quando ela provoca ciúme no namorado, quando ela provoca ciúme no amigo ou quando ela provoca ciúme no marido é uma espécie de maldade. Você não deve deixar isso passar em branco. Você deve imediatamente reagir. Você deve reagir contra essa atitude dela, de tentar provocar ciúme em você. Certo? Tentar. Porque você, só você pode sentir o ciúme. Ou você sente ou não sente. Ela não tem esse poder de provocar ciúme. Se você tem ciúme dela, é porque você tem algum tipo de insegurança. Certo? Você tem algum tipo de insegurança. E você deve trabalhar isso. Mas mulher nenhuma, nenhuma tem poder de provocar ciúme em um homem. É ele que se deixa ter ciúme daquela mulher. E não a mulher que provoca o ciúme. A mulher, ela tenta provocar o ciúme. E ela pode conseguir ou não. Vai depender do homem abrir guarda para isso ou não. Vai depender do homem permitir isso ou não. Ok? Então, não dê força para nenhuma mulher. Não dê poder para nenhuma mulher. Principalmente uma mulher que gosta de provocar ciúme. O que você deve fazer quando perceber que a sua namorada ou a sua esposa é esse tipo de mulher? A primeira coisa que você deve fazer é conversar sério com ela. E bloquear esse tipo de ação da parte dela. Sob ameaça de separação. Ok? Não tolerem esse tipo de atitude de mulher nenhuma. É uma falta de respeito com a sua pessoa. É uma falta de respeito para com o homem. Não permita isso. Ah, e cuidado. Se ela te provoca ciúme, é porque ela já percebeu alguma fraqueza em você. Cuidado. Bom. Espero que tenham gostado do conteúdo do vídeo de hoje. Para aqueles que querem ter uma consulta comigo, aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem o meu número de WhatsApp para maiores contatos. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.